Eu vi esse funk lá no morro da banqueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite, bamba, tem cabeça rara Paião é o fã do cruzeiro Essa menina tá dizendo eu concordo Caso é o menino, gonna be alright Eu vi esse funk lá no morro da banqueira Seu nome é Jack Jack, ou tequila O Jack Limpice, ou tequila Põe o moleque lá no áudio do café Rapaziada, quem tiver a fim vai lá Eu vou ficar com Jack, ou se é que Jack vai pra lá E se não for de amor, ou o bonde do D3R1 Cachafo e sexo, saudades não baruloso Seu nome é Jack Jack, ou tequila Seu nome é Jack Limpice, 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 ou tequila Põe o moleque lá no áudio da canoa Pouco pra beber e leite de lioa Chega uma menina tão bonita que enjoa Enjoa de ver de gente, minha linha de avião Alí, tudo que vingem, dois olhos de amêndoa Vão pra cadela, pra cuca da zela Linda toda, toda linda ela Toda beleza se reconhece nela Jack Limpice, ou tequila Seu nome é Jack Limpice, ou tequila Seu nome é Jack Limpice, ou tequila É Jack Limpice, ou tequila Música